E aí E aí Aqui Então Um E pra cima Dois Três Agora De novo Vai correr Então você vai abrir o cara Pode botar o peito na cara dele E abrir e ver as forças Entendeu? Última vez Então Um Sobe Dois Três Só toca o joelho Puxa Aqui ó Variação agora Tem cara que não deixa tu Botar o joelho e tirar o braço Entendeu? Agora Se você não conseguir pegar o braço Entendeu? A cara não deixa Então aqui A condição Tem peço de colar Entendeu? Então já que o braço se colar eu vou Deixar ele bem coberto Eu quero que ele mexa Eu quero que ele vá pra baixo Porque ele não quer me dar um essa posição e eu fico aqui mesmo Eu pego aqui De novo Então eu subo um pouquinho e ponho só o bueiro, então novamente vou levantar, vou levantar aqui, mas agora mão no chão, pé, tá cá, tiro pra esse lado e todo diante, tá? Então é a mesma posição, mas tem cara que você não consegue, mas também você tem que cobrir o braço, não pode deixar ele mexer pra tirar a minha perna, entendeu? Então aqui, prendi o lance dele aqui no meio, vou pra cá, dá uma subida, pode só o joelho, levanta, põe uma mão, põe uma mão, já levanta aqui, cai pra esse lado. E aí E aí E aí E aí E aí